MÚSICA 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 Lá ELE BELEILON Cê compra um carro sem sete O volante é a parte Eu tava conversando com ele no Web Ele disse pra mim que se eu for comprar um carro lá eu tava querendo pegar uma Brasília Eu disse, mas a Brasília vem com o volante Na compra de dois carros ele tem um primo parece o irmão dele é policial a frente embora encostar na rola do posto para mandar um grau e é isso aí rapaziada faz um 10 aí que só vou montar na moto aqui pegar aqui de casa rapaziada vamos que vamos jogar tacando um bretinho só que ele vai tomar a pauta para essa moto em um parceiro jamais puxa o bonde só pegar reto o bruno só vamos rapaziada é inscrito no canal se inscreva e ativa o sininho nossa quase participação no buracão segue no instagram que vai estar na descrição existe oi 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 curtiu é é fazer muito tem um monte de gente comentou e falou que eu tinha falado que ia tirar frente da moto não tinha tirado arranquei logo à frente porque o baguim louco rapaziada e pra quem perdeu o último episódio da série vai ter a descrição que eu fui fazer as entregas com o diogo mas o pai do moleque lá da prata já o pai do moleque veio até atrás de nós queria trocar as idéias queria trocar as idéias não que estava na maldade ele rapaziada estava na maldade mano mas vê o vídeo lá que o vídeo ficou da hora sem entender mais pode crer e também se inscreva no canal se chegou agora tipo sininho deixa o seu comentário que eu vou estar lendo todos e aí o grausão rapaziada A combinação dos postes da quebrada é como? Tudo pá. Bora mandar uns grausão aqui. Já já eu volto aqui no posto pra tá colocando um belão de gasolina. Eu vim então. Pode crer, rapaziada. Então, rapaziada. A câmera tinha parado de gravar. Vixe, aquele caminhão ali, parça. No meio do nada, louco. Sai fora. Deixa eu fazer o retorno aqui que eu vou descer esse morro como? A milhão. Só mandar um grausão chave. Pega, ó. Destruindo o motor. Daí eu vou fazer o teste nessa copa, hein, rapaziada. Vê se esse motor aqui aguenta bem. Ó o Diogo era no grau, cara. Move 4 o tempo dele, rapaziada. Ele pegou lá no LB Leilões, rapaziada. Se você for comprar uma moto, não vai lá pro LB Leilões, rapaziada. Porque lá só tem bagulho. Pichado esse caminhão. Olha o nosso caminhão, já tá, rapaziada. Bagulho descendo lá de ela pra cá, rapaziada. É só. Os caras roubaram e abandonaram o caminhão aí, rapaziada. Olha o grausão, rapaziada. Pô, já vamos descer ali no posto. Descer ali no posto ali, rapaziada. Vou colocar o delão de gasolina aqui. Tem que soltar o cheiro da gasolina. O blog já tá dando umas falhadas bravas, rapaziada. Pode crer? Então vamos lá. Vou colocar o delão de gasolina aqui. Já eu volto aí. Pode crer? Então, rapaziada, coloquei o delão de gasolina aqui. Bora mandar uns grausão chave, cuzão. Só vamos. Mandou de ladrão aqui já, ó. O que é aquela motinha ali abandonada, parça? Mózinha do Diogo, mano. Calma aí, deixa eu dar um salve nele. Ô, viado, você viu a motinha ali? Só que ela era vermelhinha, tipo um vermelhão escuro. É, deve ser. Ah, manda uns um zerinho aí pra mim ver, parça. Ô, aquele caminhão ali, parça. Eu acabei de ver um rokan ali, cuzão. Não sei se era um rokan, era um carinha de moto, parça. Deve tá olhando o caminhão. Melhor não é sair fora, hein, parça. Os caras querem abordar a nós é um dois. Ixi, dois rokan, viado. Para a moto aqui, para a moto. Ô, vaza, vaza, João. Vaza, vaza, caralho, vaza. Ô, 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 ô. Costa, costa. Calma aí, vou descer da moto. Calma aí, cesta. Fica eu meio que bala, encosta. Calma aí, precisa atirar não. Precisa apontar uma arma não. Calma aí, senhor. Calma aí, calma aí. Costa, vai, mano, a cabeça os dois. Vai. Pera aí, pera aí, pera aí. E essas motas aí, tio? Não tem idade, mano. É minha, é minha. Uma é minha. Uma é minha. Amarela é minha. Ah, toda de chavada aqui, então. Que isso, senhor? É porque eu caí. Qual você é o palhaço que fica de chavada nas motas aí, para ficar arruaçando aí nas ruas? Não, senhor. É porque eu caí. Tá dando risada, maluco? Tô, não. Tá achando a graça de quê, tio, João? Tô, não. Estourar sua cabeça aqui, rapido. Não, senhor. Tô dando risada, não. Você tá olhando pra mim aqui por quê? Pira. Leilão, essas duas aqui? Não, a minha é documentada. A minha é da LB. A LB já vai pro Pátio, mano. Já vai pro Pátio, mano. Não é, senhor, mas 50 anos. Que leilão lá é fraude, é fraude. E a sua também, moleque. Vai pro Pátio também. Quantos anos você tem da bota amarela? Tenho de 17. 17? 17, mano. E você aqui? Uhum. Eu tenho 14, senhor. Tem 14? Era pra você estar na escola essas horas. Você está aí chapando aí de moto, é? Hoje é um jogo, senhor. Não, é domingo, quer dizer hoje. É, mas devia estar estudando. Devia estar estudando aí pra uma prova, pra alguma coisa. Fazendo algo de útil aí do que ficar andando de moto. Dois de menor. Ô, louco, senhor. Libera nós aí, senhor. Nós mora longe. Ah, problema é de vocês. Nossa. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, senhor. E você estudou, né? E você estudou, né? Você está falando com o quê? Você está trabalhando de turminho, você estudou, maluco? Eu estudei, mas eu estou trabalhando. Vocês estão vagabundando aqui o... Eu só não te dou palma nenhuma, não. Eu só não te dou palma, porque se tem 14 anos eu vou sair como errado nessa história. Então, eu. Vocês estão nenhuma, não. Tô louco, senhor. Libera nós aí, na tranquilidade, domingão aí. Então, senhor, libera nós aí, pô. Domingão. Ah, não, não. Liberar? Pô, manda o guincho aí pra mim no local aqui. Dois indivíduos aqui, dois meliantes, na verdade, aqui é sem habilitação aqui. Dois de menor, com as motos aqui. Uma é de leilão e outra é documentada. Por favor, poderia mandar o guincho? Quer ser, ele tem nada? Não, não, senhor. Vai prender mesmo, tem como soltar as motos. Não. Tem como soltar nada. Vocês são de menor e se eu soltar aqui, vai dar ruim pra mim. A minha você não pode prender mesmo. Dá ruim, ninguém vai ficar sabendo, senhor. Pô, você cala a boca aqui. Vai ficar sabendo, é engraçadinho. Oxi. Aí. Ô, Diogo, fica soltado. Dá pau na sua cabeça, toma. Fica quieto aí. Vou chamar a viatura aqui, ó. Não, 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 não. Não, tá bom, não vai embora, não vai embora, não, não, não. Não vai embora, não. Vai ficar. Não, não, senhor, não. Não, não, não. Fica tranquilo, não, não. Pra que isso? Não. Vaza, vaza então, vai, corre. Não, dá um papel aí pra mim lá, busca a minha moto depois. Papel nenhum. Depois você vai lá no 49DP lá. É, aproveita do... Não, pode crer, falou aí. Bora, Diogo. Vai, 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 vai embora, vai. Vaza. Ô, Diogo, você foi batendo os caras, louco. Tá doidão, porra. Nossa, Deus, eu não ia ser credo de qualquer jeito. Doente, mano. É, rapaziada, acho que eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha as redes sociais. Como mais outro? É, tem que pedir um Uber, né, amigão? Sem celular, tu. Eu tô com meu celular aqui. Vou pegar meu celular. Vou tá encerrando aqui, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por QTSS